A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Atenção, os atletas que vão participar do Absoluto Preta adulto podem confirmar a presença aqui na balança, Absoluto Preta adulto, confirmar a presença na balança. Master Preta, Absoluto. Rafael Laporta, Luiz Neto, Próxima Luta. Márcio. Rafael Laporta e Luiz Neto, Próxima Luta na Área 3. Márcio Neto, Próxima Luta, Próxima Luta. Márcio Neto, Próxima Luta, Próxima Luta, Próxima Luta, Próxima Luta, Próxima Luta. Márcio Neto, Próxima Luta, Próxima Luta, Próxima Luta, Próxima Luta. Márcio Neto, Próxima Luta, Próxima Luta, Próxima Luta, Próxima Luta, Próxima Luta. Márcio Neto, Próxima Luta, Próxima Luta, Próxima Luta, Próxima Luta, Próxima Luta. Obrigado. 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 Obrigado.